Música 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 É ó Uma Uma Moleque Já Trabalhou Já fez unha da Priscila já Caraca, sentando o dedo aqui ó Ela é enfermeira Também, aí ela Trabalha no Hallsertan, na U Ela falou que o que comentam lá É que a imunidade fica só Em quatro, cinco meses Música Música Aí, depois disso a imunidade Música 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 A bola está acabada. Te enviando de volta para a base. O inimigo levou essa, mas a gente vai voltar para terminar o trabalho. Está melhorando. Não, pai. Está ficando bom, né? Está ficando bom. Não. O bando que é longe pra caralho, nego foi lá. É, foi seca, uma cabeçada, precisa de GTA. Porra, tu picotou o cara, o cara caiu, atropelei. É engraçado. E tinha um outro helicóptero, eu nem queria pegar ele. Na espera ainda. Aí, joguei para o Icarus. Aquele mata-mata, só que é cada um por si, né? Porra, matei pra caralho. Fiquei em primeiro lugar, ganhei a partida. Será, né? Aí até gravei aqui. Fui. Peguei tudo. É Wilson, aquele tanquezinho, peguei. Aquele Wilson tigrão que minha avó namora. O Wilson tigrão é um fumante aí, um pedreiro que ele fuma, tá com cheiro bom e sujo pra caralho. Ele é o que, filho? Ele é a namorada da minha avó. Minha avó, cara, que ele é gostoso. Ele é o meu. Rapaz, foi engraçado. Minha sogra tá enrolada com esse homem. Ela que tá apaixonada pro homem. Peraí, que agora não tá escutando. Não é Wilson tigrão, não, que tá apaixonado por ela. Pai, minha avó tá... Minha avó acha que ele é o gostoso. Aguardando pra mobilização. Aí, Gilberto. Aí teve um dia que minha sogra ligou pro telefone da Priscila. Sem querer, o cara tava lá. Aí Priscila ficou escutando os papos todinho. Aí Priscila ficou puta pra caramba. Bizarro. Tá um cantando pro outro. Cheio de declaração. O cara é... O Wilson tigrão, o apelido dele. Wilson tigrão. Chega de treinamento. Que quietinha, agora. Agora vou enfrentar o inimigo de verdade. Wilson tigrão. FCT do Simon. FCT do Simon. Ih, meu Deus. Vai cair a filha. Trazer, cara. Bunker. Vou logo encarar o... FCT do Simon. Bunker. Qual que é? Você aqui? Marque ele. O cara tá se aproximando. É melhor sair daí. Fica uma porra, né? F***. F***. O cara tá indo seco, ó. Ih, vamos ficar... A gente tinha que pegar as armas e ficar do lado de fora em cima esperando ele sair, cara. Pegar ele forte aqui. A gente tinha que pegar a arma rápido. Vou tentar pegar ele forte. Vou tentar pegar a arma aqui rápido. F***. F***. O objetivo principal é eliminar todos os alvos. Aí entraram, ó. Entraram e fecharam a pôr. Vou pra lá. Vou pra lá que eu peguei uma arma aqui. Vou pegar uma aqui. Você fez cocô de novo da vez. É isso mesmo, cara? Tu tá um cagão, hein? Cagou. Tá um doido, velho. Cagou. Tá rindo? Cagou. Meu cagãozinho. Cagou. O que foi? Chora não. Cagou. 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 Eu peguei aqui. Não é não. Deixa que eu piloto isso. Eles estão aqui dentro. Estão escutando o barulhinho deles. Ataque de dispersão inimigo. Sem moral. Bate ou bancho. Eles mandaram lá de novo. Mandaram lá de novo. Aí, 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 aí. Tem um atirando em mim. Contato inimigo. Bateu. Contato aqui. Saiu, saiu. Pronta pra mais. Ah, peguei. Gente! Eles não vêm aqui de volta. Se voltarem. Aham. Pega aí, ó. Eles vão lá. Deixa essa porra toda aí. Pega a arma aí dos caras. Boa. Deixa eu ver se sobrou alguma coisa aqui. Eu já peguei, já. Fica de olho aí. Que capaz deles voltar do guloso, hein. Caralho, se fuliu, mano. Essa foi bonita, cara. Tá chegando. Pode gravar isso aí. Esse pedaço aí. Tá maneiro. Deixar alguma coisa? Tem bazuca aqui. Lançador aqui. Vamos embora. Tem essa arma aqui. ML aqui. Vou ficar no cockpit. Acho que é. Tem que tá pra comprar coisa aqui, ó. Tem que comprar uma máscara de gás pra mim? Tem um ataque esperto. Cara, o cara se ferrou, mano. Máscara de gás já tem. Vou comprar um ataque. Pra zona segura, agora. Tá bom, boa. Tá bom. Tá bom. Obrigado.